Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Balançou Ô gostosa toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cá, DJ Felipe A porquinha Essa porquinha quer sentar Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Tô gostosa toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 tapa na raba Tchau